o braço direito e olhando para o céu conversou com as forças poderosas da natureza. E como quem empurra algo com a mão, o vento se fez obediente e a subiu forte nos telhados e avoredos, levando para longe a chuva que não veio. O sol voltou a brilhar e o mestre sorriu. Isso que aconteceu foi uma surpresa para os que vieram de terras distantes, mas não para nós que estamos acostumados a presenciar o domínio do racional superior da terra sobre a natureza. Quem está abaixo do tempo sofre as consequências do tempo, e quem está acima do tempo domina o tempo, e quem domina o tempo domina os filhos feitos pelo tempo, por todos serem filhos dessa natureza. E o racional superior da terra, o senhor Manuel Jacinto Coelho, por ser um habitante do mundo racional que está materializado em forma de animal racional, está acima do tempo. E por ele estar acima do tempo, ele domina o tempo. E por isso, faz chover quando quer e faz parar a chuva quando quer. E as provas e testemunhos dessa realidade aqui estão. Eu gostaria de iniciar falando que nesse ano de 1984, o verão começou muito intenso, como todos têm visto as notícias pela televisão, enfim, por todos os órgãos da imprensa, que inclusive o calor está matando não só adultos, como principalmente crianças. Mas as chuvas têm rondado o retiro racional, mas não tem chovido. E o racional superior da terra explicou que houve necessidade de fazer uma terraplanagem aqui no portão principal do retiro racional, porque logo mais nós teremos o primeiro encontro de prefeitos fluminenses e a primeira feira de amostra das indústrias do Rio de Janeiro. E por isso, para não atrapalhar as obras, ele não tem deixado chover. Mas onde aconteceu um caso muito interessante. Todos que acompanham o mestre à noite aqui na varanda, estavam reclamando do calor. Ah, está muito calor, o senhor não deixa chover, tem razão, não pode atrapalhar as obras e tal. Aí de repente ele nos distraiu com uma conversa qualquer e de repente virou e disse assim, mas vocês não estão sentindo que o tempo melhorou, está mais fresco aqui? Então nós pudemos perceber que foi como se tivesse instalado em toda a varanda vários aparelhos de ar condicionado e todos então passaram uma noite muito agradável, num ambiente bastante fresco, bastante ameno. E para compensar esse tempo que não há chuva, ele traz então a brisa e muitas vezes um vento bastante forte durante o dia para amenizar o calor. Eu como testemunha aqui diária junto ao racional superior, posso contar um caso que sucedeu e assim afirmando e confirmando realmente o poder do racional superior. E eu fotografando no dia 18 de dezembro de 1977, eu fotografava a colocação do segundo arco colocado aqui bem em frente aos três poderes. Fiz fotografias todinhas e posso com isso também confirmar e provar que foi realmente assim. O arco foi sendo colocado, o céu estava límpido e conforme o arco foi sendo colocado, o tempo mudou completamente, gradativamente e de repente um temporal caiu. Então, o arco sendo colocado com cimento não foi atingido e firme ficou. Isto porque o racional superior da Terra estava na janela observando tudo e num gesto ele permitiu que a natureza viesse saudar a todos nós naquele dia sublime da colocação do arco em 18 de de dezembro de 1977. Meu nome é Zoraide Mena Barreto. Meu nome é Maria Valdice de Almeida Barros, resíduo em Aracaju, Sergipe, Avenida Hermes Fontes 857, telefone 225918. Em 1982, como há muito a seca vem perseguindo o norte, principalmente Sergipe, quando eu estava assistindo um jornal pela televisão e vi coisas muito tristes. A seca horrível, o gado morrendo, tinha fazendas de estar 8 ou 10 vezes assim caída, umas mortas e outras quase que mortas. Quando eu tive uma tristeza profunda, então lembrei-me do racional superior, liguei aqui para o retiro e pedi ao nosso pai Manuel que mandasse uma chuva para Sergipe, que estava muito precisa, que a tristeza estava grande. Então, ele mandou dizer, diga a ela, foram as palavras dele, diga a ela que vai chover. E dois dias, eu fiquei tranquila. Dois dias depois, choveu cinco dias direto. Foi lindo. Mas, antes de começar a chover, eu havia dito a diversas pessoas da cultura racional que o nosso pai prometeu de mandar chuva. E quando começou a chover, recebi diversas telefonemas, agradecendo e confirmando que cada vez confia mais no poder racional superior, o nosso pai Manuel. O Valdir, se eu gostaria de só um detalhe, há quanto tempo eu não chovi em Sergipe? Há quase cinco anos. E depois do telefonema, então, choveu cinco dias, ficou tudo muito bem e sempre aquela chuvinha fina, não muita chuva. Agora, eu ontem fiz outro pedido ao nosso pai, para mandar uma chuvinha que já está precisando novamente. O meu nome é Teresinha Medeiros. Eu faço parte, toda noite, da varanda do racional superior, onde ele explica sobre o conhecimento. Em grandes palestras, e às vezes, até tarde conversando, arma um temporal muito grande, e desce uma chuva torrencial, e está, às vezes, na hora de irmos para casa. Então, ele levanta, chega na varanda, acena para a natureza, e a chuva passa e nós vamos embora. E ao chegar em casa, então, chove quantas horas for necessária. Isso é para provar que o poder do racional não tem limite. E eu também fazia correspondência de Fortaleza, Ceará, e eu respondendo uma das cartas, quando chega no Ceará, a seca é muito grande, e a correspondente de lá pede numa das cartas para mim, pedir ao racional superior, clemência, porque a seca lá estava torrencial, já não tinha mais água para beber, estava um sofrimento terrível. Então, à noite, na palestra, eu pedi para ele, que a correspondente pedia chuva para o Ceará, que lá estava um horror. Não foi novidade quando a moça escreve e telefona que lá chovia torrencialmente, e resolvendo todo o problema da seca do Ceará. Meu nome é Regina Cortes. Eu tenho também, como minhas amigas aqui, presenciado coisas muito bonitas, aqui a respeito de chuvas mesmo. O pai, muitas vezes, a chuva muito forte, intensa mesmo, ele chega assim, está precisando já de parar, e num instante assim, a chuva parar, que a gente fica até muito emocionado, muitas vezes. Mas uma coisa muito que me impressionou bastante foi um dia que estava fazendo uma passarela na porta da minha casa, e eu lá da janela olhando que os homens estavam trabalhando o dia inteiro com concreto e espalhando o cimento, quando vinha uma chuva que vinha assim acabar todo aquele trabalho. E eu fiquei assim, eu não conhecia ainda muito bem, eu fiquei achando que a chuva viesse mesmo. E os homens, como já sabiam, continuaram trabalhando, trabalhando, e eu falava, esses homens não vão sair daí, e essa chuva vai acabar tudo. E o pai saiu aqui na sala, olhou, estendeu a mão, mostrou, e entrou outra vez, quando eu vi a chuva parando por lá, por lá, e até hoje ainda alguns pingos, ainda se resistem na passarela que ficaram, sabe? Mas nada, não estragou nada e tudo. E eu tenho visto muitas coisas aqui acontecerem, assim. Meu nome é Silmira Paul. E assim como todas nós aqui, eu também tenho um caso a relatar. Era véspera das festividades de 30 de dezembro, então estávamos sentados ali com o nosso pai no tribunal. De repente começa um vento, assim, muito forte, entrando pela varanda dentro, derrubando muitos objetos e tal. Nisso eu e mais um rapaz fomos fechar as janelas. Então notamos que acima lá da montanha, vinha uma nuvem preta, assim, prestes a derrubar aquele temporal. Então fomos comunicar ao nosso pai, né? Pai, vai cair uma chuva e... Nossa, vai ser muito. Então ele disse assim, não, absolutamente nada de chuva. Então, então ele ergueu a mão, como só ele sabe, conversando com a natureza. E então contamos no relógio, durante sete minutos, aqueles pingos grossos, assim, e acabou os sete minutos, cessou a chuva aqui dentro. Então notamos que, no lado, assim, que o retiro racional é rodeado de montanhas e mortos, né? Então a chuva, ela descia depois do morro, então ela foi indo, 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 e foi embora, e aqui dentro completamente seco, e o pessoal vindo de fora, falando que estava chovendo muito lá fora e tal, caindo muitos relâmpagos, muitos trovões daqui, e aqui dentro tudo sequinho. E agora, vai falar a doutora Joacine Ida Cortes, arquiteta. Temos sido testemunhas, realmente, das demonstrações do poder e do domínio que o pai Manuel Jacinto Coelho tem sobre a natureza, como estão aí vários depoimentos, alguns apenas, porque são milhares. Mas eu tenho um fato muito pitoresco, que foi realmente numa manhã muito bonita, nós estávamos aqui, ele virou-se para mim e disse, eu vou caçar um tatu para comer. Eu achei muito interessante, deixei passar, de repente estava distraída e vi que vinha um pequeno animal passando pela cerca, do lado oposto da varanda. Então eu olhei e falei, ué, mas parece que aquilo é um tatu. Então, ele disse que aquele tatu tinha vindo do mato, atravessou as cercas, e eu acompanhei o percurso do tatu, e ele então foi correndo para a porta da cozinha, e eu correndo atrás do tatu. Quando chegou na porta da cozinha, a cozinheira então pega o tatu e coloca na panela para ele comer, e realmente estava delicioso. Então o domínio dele sobre a natureza tem sido demonstrado em vários episódios. E tem também casos com lagartos, com pensamento das pessoas, que ele lê com a maior facilidade. E por falar em lagartos, quem tem muitos casos de lagartos para contar é a dona Terezinha Medeiros. Como de fato, eu tenho muitos casos para contar sobre isso. Uma tarde de sábado, muito quente, ele desceu e foi lá embaixo conversar com o pessoal que estava aí, da caravana. E na subida nós paramos aqui no top do morro, então chega um senhor com lagarto morto, amarrado pelo pescoço, com a língua de fora, até esquisito. Eu como nunca fui muito simpática à caça, principalmente a lagarto, eu virei na minha mente e falei na mente dele, olha o senhor não me convide para almoçar com o senhor amanhã, porque eu não quero comer este bicho, não dê outra coisa. No dia seguinte, era um domingo, todo mundo descendo para almoçar, um almoço servido, uma galinha com petit pois vermelhinha, uma maravilha. Aí já viu, enchi os olhos, né? Aí mandei pedir também a galinha com petit pois, muita amarelinha, comi com a boca maravilhosa, estava deliciosa. Qual foi a minha surpresa? Não pode brincar com a mente do nosso pai. Não pode falar baixo nem falar alto, fica ruim. Não pode dizer que não faz, porque vai fazer mesmo. Ele tem o poder sobre todas as cabeças. Então, acabei de comer o prato delicioso, mastiguei o último pedacinho da galinha. Qual foi a minha surpresa? Cai na minha boca um monte de ossinhos diferentes da galinha. E aquilo falou dentro do meu ouvido, você come ou não come lagarto? Não é bom brincar com o nosso pai. O nosso pai, ele está dentro de todos os nós, no pensamento, todos os instantes, todos os momentos. É o poder dos poderes. E realmente tem acontecido vários fatos pitoreiros que marcam a nossa vida cotidiana aqui do retiro racional, numa demonstração de força e poder. Mas ainda sobre as chuvas, eu gostaria de dizer o seguinte, que está aqui presente a esposa do deputado Ladislau Cristino Cortes, dona Regina Cortes, que por várias vezes, eu sou uma das pessoas que tenho atendido vários telefonemas, inclusive dele, quando vai plantar uma lavoura de arroz, ele necessita das chuvas por um período muito curto. Então ele telefona, dizendo, olha, diga ao seu Manuel que eu vou plantar, para ele parar de chover. Então, o pai faz a chuva parar naquela região longe, lá em Mato Grosso. E logo depois, ele precisa das chuvas. Então ele diz, olha, diga ao pai que pode chover agora, porque a lavoura já está plantada. E esses movimentos a gente acompanha com muito prazer e muita satisfação. Realmente são coisas maravilhosas. E o Jornal Racional prossegue documentando as homenagens que foram prestadas ao Racional Superior da Terra em 30 de dezembro, e que se estenderam até a entrada do ano de 1984. E o Jornal Racional E o Jornal Racional E o Jornal Racional E o Jornal Racional